E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha de GTA, senhores, pois é! E no vídeo de hoje, estamos numa corrida que é... no céu tem um All Ride e morreu. Oh, que fofo, né gente? Vivo de dia, enfim. Galera, estamos aqui com a sala lotada pela pandemia mais uma vez. E lembrando que eu estou tentando lembrar de colocar o link das corridas na descrição. Então se você quiser jogar essa corrida, o link vai estar ali, tá? Eu não sei em quanto tempo eu vou conseguir segurar esse esquema, mas eu vou colocar. Hoje a corrida não é fantasma, hoje a corrida é normal, ou seja, vamos... Aí ó, já vou começar a me fuder agora, ó. Olha não, eu consegui bater direitinho no poste ali e fazer a curva. Me segura, garota, aí sim. Então a corrida tá normal e na primeira chance os caras vão me rodar, como vocês estão ligados, é assim que funciona a minha vida, né? Ela não é nada fácil. Caralho, que nem tive esse cara, ele usou a rampa mais... A rampa mais básica do jogo, que é aquela ali que já é colocada, né? Tipo, ele usou a rampa, eu nunca tinha visto ninguém usar essa rampa pra uma corrida. Foi bom, foi bom. Mas também desnecessário, mas bom, gostei, gostei. Lembrando, o criador é brasileiro, é por isso que eu tô dando uma força, porque eu vi os mapas e eu acho que... Eu posso ajudar esses brothers que criam conteúdo pro GTA. E colocando, dando uma divulgada no mapa deles, né? Então se você tem Play 4, jogue aí e veja se o mapa é bom, né? É ilegal que eles não pagam nada, então eu posso falar mal e tal. Você viu? Vocês já entenderam, né? Criador de contas, se vocês querem me subornar pra falar bem do mapa de vocês, tamo aí, eu passo a minha conta bancária depois. Fora que tem gente que vai acreditar. Aff, Patife mercenário. Aff, Patife vendido. E vai ter o cara que vai falar... Olá, Patife, quanto você cobra para divulgar o meu mapa no GTA? É sempre assim, tô tranquilo. Tô brincando. Olha o senso de humor, tá? Comédia, risadas. Brincadeira. Bora lá, cheia de falasneira, Patife. Se concentra na corrida, cacete. Eu tô indo bem, por enquanto. Tô tranquilo. Tô aqui falando a merda com vocês, mas eu estou... Foque. Puta, tava muito bom pra ser verdade, né? Tinha errado uma rampa até agora. Tava muito bom, pra ser verdade. Ó, vamos ver se o brother... O brother acertou de first. Que merda, viu? Só eu mosquei e perdi essa rampa toscamente fácil aqui. Uou, me fodi. Não, consegui voltar. Consegui. Não, em cima da cambalhota. Dá cambalhota. Da hora que a gente tem que dar cambalhota com o carro pra ajeitar ir na direção. Estamos em terceiro lugar. É lógico, errei e me fodi, né? Vamos torcer pro wallride no céu ser difícil aí. A galera ali se prender e eu ter maior facilidade. Normalmente não é isso que acontece. Se ele for difícil, normalmente eu fico com dificuldade e a galera passa. Mas enfim, sempre fica na torcida pra que o mapa foda os... Ó, já tô vendo daqui o wallride, ó. Ó, ó. Olha ali, ó. O tamanho do negócio ali. Ah, é sério, GTA? Vai tomar no cu, velho. Sério. Você passar acima do checkpoint é sacanagem. Ai, caralho. É uma coisa que não devia acontecer. Se você passou acima do checkpoint, parceiro, já era, tá ligado? Porra, mas o jogo tem essa... Ah, olha aí. Agora não tem espaço pra fazer o bagulho. Nossa, que merda, hein? Nossa, que bosta. Eu fiz o bagulho direitinho e eu me fodi. Ô, tô dando rage mesmo. É mega errado isso. Caralho, que bagulho zoado, tio. Isso aqui foi zoado pra cá. Ah, porra. O outro fica atravessando o mapa. O outro fica dando ré. Isso eu tô falando de mim dessa vez. Nossa, que bagulho bugado. Esse foi zoado, mano. Ah, não, gente. Não fode o rolê, caralho. Ah, eu não consigo, mano. Que ódio que dá quando acontece essas coisas, parceiro. Que merda. Pô, bagulho mal feito, tio. Como eu falei, ainda bem que não pagaram também. Pode tomar no cu. Se pagasse, eu falava mal também dessa merda. Só pela raiva que eu tô passando isso aqui. Bagulho zoado, mano. Aí, ó. Caralho! Passei duas vezes já pelo bagulho, mano. Eu passei em cima e não vai, velho. Que merda. Tô em último do mapa porque essa porcaria não funciona. Oh, caralho. O pior não é nem tanto culpa do criador, não. É bem do GTA aqui. Criador também, né? Não calculou essa porra direito. Mas muito mais do GTA aqui e eu te obrigo a passar, acertar o ar de fogo ali do bagulho, né? Eeeh, meu cu! Agora corre, né, Paty? Vamos pensar. Ah, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha que otário que eu sou. Ando travei o brother. Desculpa, ô Tito. Você me perdoa, amigo? Não tem intenção de foder, não Pelo jeito, o Allride é difícil pra caralho Eu tô vendo gente respawnando aqui Porque o bagulho não é confortável, não E vai começar daqui, ó A gente tem que entrar na rampa lateral A rampa é legal Eita, cozer Vocês viram que eu dei uma girada na câmera Pra gente olhar o Allride É complicado, amigo Ele tá... Não é dos fáceis, não Vamos lá, ó Tem que entrar aqui com cautela Paz, fazer aqui com... Eita, cozer O killer já terminou, jovem Você tá de brincadeira com a minha face, né? Bora Calma Faça um pouquinho a câmera pra me ajudar aqui a ter mais precisão Caraca, eu não tô conseguindo nem entrar no Allride, parceiro Depois que entrar você tem que fazer três Caralho, isso é bem difícil mesmo É bem difícil, mas é bem legal Calma, vamo lá Ô, pênis Pênis Bora Vamo pra cima, time Vamo pra cima, time Ah, sério, amigon Que você me rodou, cacete A única hora que eu tô fazendo o bagulho certo ali Tiozão batendo na minha popote E eu rodei, véi Merda Vai, calma, patóscica Ih, caralho A galera terminou Vai, bora Tchauí, 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 amigon Ah, fóque Puta merda, acho que vai dar inicio hein, senhores Se um terminar, fodeu Se um brother terminar, fodeu Agora eu quase fiz o bagulho Consegui Merda, vamo lá Uou, peguei Jovens O NC é evidente O NC é um fato Mas a gente conseguiu Quantos checkpoints faltam? Puta, falta oito checkpoints Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Mas eu fiz o All Ride Fazer tempo de tomar a VNC, né, jovens Fazer não Fazer umas horas Mas tá bom Tá valendo Se você gostou do vídeo Desse cara, deixa eu avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Se você tá ligado que eu não tomei NC Por causa do All Ride, né Só quero ter sim Que vocês tenham ciência justa Também por causa daquele salto merda Só olha isso, mano O mapa é muito bom O link está no topo da descrição Espero que vocês gostem Muito obrigado Por terem deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu